Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Pergunte para a Raquel. Nós da equipe da Raquel Terra reunimos aqui as três melhores perguntas que nós recebemos nos últimos dias para trazer aqui, para que a Raquel possa responder para você de maneira profunda e completa. Meu nome é Eduardo Petri. Meu nome é Raquel Terra. E no episódio de hoje nós vamos responder três perguntas enviadas pela audiência. Vamos lá. Bora. Primeira pergunta é a seguinte. Como fazer o meu paciente acreditar na medicina chinesa e seguir as minhas orientações? Nossa, interessante, Petra, essa pergunta. Nós recebemos perguntas com frequência sobre essa questão da credibilidade, da precisão da medicina chinesa. Então, está aqui a sua resposta. Obrigada pela participação. Na verdade, a dificuldade do paciente seguir a sua orientação está muito ligada à forma como você orienta. E, principalmente, o profissional que tem dificuldade em orientar, ele também, possivelmente, tem dúvidas. Porque o profissional, eu observo muito na orientação de vários profissionais, quando ele tem segurança do que ele fala, ele não surge essa dúvida. Porque ele tem propriedade, precisão, ele tem objetividade na hora de orientar. Então, assim, como fazer o meu paciente acreditar? Vamos dar aqui dois pontos importantes. Primeiro, vamos colocar o ponto geral. Olha, o mundo inteiro pesquisa, comprova e trata. Eu visitei uma clínica em Londres de medicina chinesa que tinha na recepção artigos científicos separados. Sobre depressão, dor lombar, asma, insônia. Então, você pode separar artigos e colocar na sua recepção. Então, caso tenha dificuldade com o inglês, traduza, coloque a fonte de pesquisa para o paciente pesquisar. Primeira dica. Então, que a medicina chinesa trata doença crônica, que ela previne, que ela interfere no corpo humano, elevando a imunidade, está aprovado não só há 4 mil anos, mas nas últimas décadas pela quantidade, milhares de artigos. E eu sugiro que você vá aqui. Tem um site para você, posso colocar na descrição desse vídeo também, chamado PubMed. Um site bom, respeitado, com mais de 300 mil artigos de medicina chinesa. Então, comprovada ela está. A grande questão é fazer com que o seu paciente siga a sua orientação, que é o segundo ponto da pergunta. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de deficiência do baço, que é muito comum e eu recebo centenas de perguntas sobre esse órgão de profissionais de saúde. O baço é responsável pela produção de sangue, pelo fortalecimento da imunidade, ascensão da circulação para a cabeça e pela força que está aí mantida no rim. Pela produção de sangue que é armazenado no rim através de essência. Então, está aqui, imunidade, concentração, é responsável pela produtividade mental, produção de sangue e mantém aí o tônus muscular, o vigor, todo esse fortalecimento interno. Mas funções separadinhas do baço aqui para você. Eu vejo que o paciente tem a língua obesa. Já tratei aqui centenas de pacientes, temos vários cadastrados em vários vídeos, pacientes com a língua obesa. Língua obesa, primeiro órgão, deficiência do baço. Vou deixar uma não, vou deixar três línguas obesas aqui para você. Você já verificou se você segue o conteúdo aqui, meu, da equipe, você já viu que essa língua é algo importante, tem que ser tratada. Se o baço está deficiente, como eu vou orientar? Você tem que conhecer a função do órgão, concorda? Se eu não sei a função do órgão, do fígado, do coração, de acordo com a medicina chinesa, eu não tenho segurança para tratar. Eu não tenho segurança para orientar. E aí, na forma que eu falo, olho para o paciente e ele não vai fazer? Eu vou falar assim, evite leite e derivados. Lógico que ele não vai evitar. Agora, se você sabe que o baço absorve os líquidos, produz sangue, controla o pensamento, produtividade mental, concentração, absorve todos os líquidos e uma língua obesa é uma deficiência do baço, você fala assim, olha, por gentileza, dona Ana, para eu tratar, para a gente começar o tratamento durante 15 dias, é proibido, é muito importante, é impossível que a senhora tome leite e derivados de leite, porque se não, não vou conseguir tratar, o resultado vai ser fraco, porque você já sabe que o leite e os derivados, os gelados, os alimentos crus, vão fazer mal para o baço. Aí, Petri, isso não é para sempre. Quem fez essa pergunta aqui, gratidão pela participação, o baço melhorou? O paciente pode comer uma salada crua, pode voltar a tomar uma xicrinha de leite, mas, num momento, ele tem firmeza, porque é proibido, o baço não digere bem esses alimentos quando ele está fraco. Ah, Raquel, mas eu tenho dúvida. Entrega para o paciente um artigo sobre a deficiência do baço. Aqui, ó, Faculdade de Londres, USP, mostra aqui, olha, milhares, milhões de pacientes tratados na China, porque a deficiência do baço, muitas vezes, não aparece em exame nenhum. O paciente enxerga mal, tem queda de cabelo, engorda, tem edema e não aparece em exame nenhum. Então, como fazer o paciente acreditar? Primeiro, com o seu conhecimento. Tem certeza da função do baço? Tem certeza do papel dele com a imunidade? Sabe por que a deficiência do baço pode gerar depressão, dor de cabeça, edema? Se você não sabe, perdeu-se a consistência da orientação. Então, aumente o conhecimento e você vai ver que, muitas vezes, uma consulta, você zera uma dor de cabeça, faz o paciente dormir. Na primeira consulta, você já consegue um resultado bom se você tratar o baço. Agora, se eu não conheço as funções do órgão, quais hábitos eu vou mudar quando tem deficiência do coração? Quais hábitos contém estagnação do fígado, deficiência do rim? Quando eu conheço os órgãos, a consulta vai para a excelência, o consultório lota pelo conhecimento do profissional, não pelo que ele tem ideia, pelo que ele acha, é o que ele tem certeza, tá bom? Então, o conhecimento é que eleva o padrão da orientação do retorno do seu paciente, com 100% de certeza. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Uma outra forma de provar também, não sei se você acha legal, mas é também falar e mostrar resultado de pacientes que seguiram aquela orientação, né? Além do científico, também tem a comprovação empírica, né? Aí seria interessante os profissionais poderem utilizar vídeos. O tempo que está no Instagram, às vezes, perdendo tempo com um grupinho, com assuntos irrelevantes, que não vão acrescentar nada, faz um vídeo seu, mais uma dica minha aqui, você como profissional de saúde, orientando um paciente, se seu paciente melhorou, peça aí uma permissão de imagem, um termo de autorização, faça o depoimento do seu paciente, olha, eu tinha dor de cabeça há tantos anos, melhorei com o tratamento da Carla, da Sheila. E aí, esses resultados dão credibilidade. Comece, cadastre e divulgue. E você tem um respaldo aí de toda a medicina chinesa, no mundo todo, não vai faltar comprovação. Com certeza, os seus resultados vão dar, com certeza, mais credibilidade também. E traz mais confiança também para o profissional, né? É, o profissional precisa desenvolver a segurança com a prática. Então, eu acho que essa pergunta, para fechá-la aí, para fechar melhor essa resposta, ele, quando lê, quando estuda, quando vê os resultados da medicina chinesa em outro profissional, como, por exemplo, aqui nos vídeos, será que isso que a Raquel está falando é verdade? Primeiro, pesquise nas universidades sérias, na China, nas faculdades da China. Segundo, teste. Poxa, já que a Raquel falou que ia para proibir, vou proibir 15 dias. Olha, vamos lá, Bete, para eu te atender, não precisa falar esse termo proibir, né? Pode ser muito forte. Bete, para eu te atender, você está com dor de cabeça, insônia, cansaço, queria, por gentileza, te fazer um pedido. Pode combinar comigo aqui, fazer um pacto? 15 dias sem esse alimento, A, B e C. Você fez um acordo com o paciente. Tratamento é suporte. Tratamento é parceria. O paciente tem que se sentir com suporte, senão ele não consegue tratar. Hoje chegou uma paciente aqui na clínica, aqui no Centro de Medicina Chinesa, né, que eu fui de manhã, aí vim para casa para gravar. Teve uma paciente de Vitória. Aí eu falei, você veio de onde? Ela falou, Raquel, sete horas de viagem, eu e meu marido viemos fazer o tratamento. Eu falei, poxa, sete horas de viagem? Mas não tem um profissional de medicina chinesa em Vitória? Ela falou, não, eu vi por causa do vídeo. Os vídeos que eu vi, eu me identifiquei muito. Eu tenho sérios problemas de saúde. Aí começou a falar, nossa, aquilo me tocou de um jeito. Aí eu falei assim, que ela me viu num vídeo, não conhece o tratamento, nunca esteve na clínica. Olha a preocupação que ela deve ter vindo. Ela veio com segurança porque ela viu muita confiança no vídeo. Mas concorda que é estranho o vídeo de tão longe? Primeira coisa que eu fiz, olha, você vai ser bem atendida, pode confiar, você vai ser orientada. A gente vai ver se encontra um profissional mais perto da sua casa, mas hoje você vai conhecer a causa de tudo que você tem. Pode ter certeza. Ela ficou emocionada. Então, assim, a segurança, quando eu recebi a paciente, pronto, ela se sentiu bem. Porque é verdade. A gente vai saber a causa do que ela tem, é verdade. Quem sabe futuramente ela até faz um vídeo aqui. A gente vai tentar algum tratamento mais perto porque, poxa, essa moça não pode vir toda semana de Vitória? Ela não pode se mudar para o Rio? Ela vai ter uma orientação precisa. Porque eu acho? Não, porque eu tenho certeza. Porque eu não tenho dúvida. E o que me fez não ter dúvida? Os artigos científicos são importantes, a minha formação é importante, mas o que me fez não ter dúvida foi a minha quem descobre. O que você acha, Petra? O que me fez ter certeza do que eu falei para ela? Prática? Prática igual a ela? Eu já vi mais de 100 iguais, parecidas, com problemas menores, ou piores, ou mais graves. Mas eu tenho experiência clínica. E como você vai ter experiência clínica se você junta cinco técnicas diferentes? Tem profissional que orienta. Ah, Raquel, eu faço isso, 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 isso. A consulta tem uma hora. Você faz cinco, seis técnicas de fontes totalmente diferentes. Além da medicina chinesa, você segue outras técnicas que não têm nada a ver com a medicina chinesa. Como é que você quer comprovar a medicina chinesa? Percebe que ela fragiliza? Eu faço um pouquinho de medicina chinesa, sou amante da medicina chinesa, mas estou casada com as técnicas lá de 20 anos de prática. Não! Eu tenho que casar com a medicina chinesa. Como? Olha, essa consulta aqui eu vou fazer dietética, vou pressionar os pontos, vou orientar. E eu posso fazer em paralelo alguma outra técnica, mas não um pouquinho só de medicina chinesa. Tem que ser mais. Quanto mais você faz, mais tem o pacto. E aí não tem amante, é pacto de vida. Você faz uma história de vida para sempre, tá bom? Segue aí, a primeira resposta. Legal, muito completa a resposta, Raquel, muito, muito boa. Agora, a segunda pergunta foi a seguinte. Quais são as enfermidades que eu consigo tratar com a medicina chinesa? Ontem a Bianca aqui da equipe mostrou para mim a quantidade de pessoas perguntando sobre tipos de doenças crônicas, né? Achei muito legal e vou levar para a live também. Essa resposta é o seguinte. Qualquer doença crônica não transmissível, dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis aqui, hipotiroidismo, dor de cabeça, asma, pânico, dores crônicas, fibromialgia, depressão, dor lombar, dor cervical, tendinite, bursite, esofagite, gastrite, várias doenças crônicas. Só que tem uma exceção aqui. As que não afetaram muito a matéria, como tumores, aneurismas, hérnias enormes que são cirúrgicas. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, que é a deficiência do baço. Só que a minha estava muito grande, logo depois que eu tive filho, estava com um grau de comprometimento que eu tive que operar. A medicina chinesa não resolveu, e eu já tratava. Depois disso, eu tratei o baço, que é a hérnia umbilical, é a deficiência do baço, para ela não voltar. Então, quando a doença é cirúrgica, você não trata. Você trata para realizar um acompanhamento, tratar sintomas complementares, sintomas associados, mas indica um cirurgião, um oncologista, um especialista com propriedade naquela área. Agora, o que é a matéria modificada? São esses cistos enormes, os tumores. E o que é a matéria não modificada? É quando se afetou os canais. A medicina chinesa trata síndromes, que é basicamente uma alteração energética funcional, alteração de canal. A área de saúde, em geral, trata doenças, que são alterações anatomos funcionais. Anátomo funcional significa exame complementar. Eu vou procurar uma alteração no exame de sangue, na tomografia, na ressonância. Só que a maior parte dos exames, o paciente está doente e não tem alteração nenhuma no exame. E aí? Está cansado, deprimido, apático, porque ia morrer e o exame está normal. O que eu faço? Os canais alteram antes do exame mudar. E é isso que a gente trata. Como vê se os canais estão alterados? Está aqui, apatia, depressão, língua obesa, pulso lento, sente muito frio, cansaço. Tudo isso é canal alterado. Se eu trato isso antes de virar doença, resolveu. Então, todas as doenças crônicas. Essa é a resposta. Que não modificaram muito a matéria. Perfeito. E achando uma síndrome, tá? Agora, para encerrar... A causa é a síndrome. O profissional de saúde que não consegue tratar é porque ele não encontrou a síndrome. Ele não conhece bem os cinco elementos, os órgãos, os canais, o que é energia. Aí não dá para tratar. Tem que fazer milagre. Se ele conhecer os fundamentos da medicina chinesa, que minha dica aqui é que você veja o vídeo Nove Regras de Ouro, do diagnóstico. Se ele conhece essas regras de ouro, ele sabe o caminho para achar a síndrome. Achou a síndrome que é a causa de qualquer doença, ele pode tratar. Ok? Gratidão pela pergunta aí. Agora, a última, para encerrar, é a seguinte. Quanto devo cobrar por uma consulta sendo um profissional de medicina chinesa? Essa é a seguinte. Quanto deve cobrar? Vamos lá. Vamos partir de um referencial. O valor da consulta é definido pelo profissional. Vou repetir aqui a resposta, tá? O profissional define o valor de acordo com o grupo social que ele atende. Agora, ele pode atender classe alta, classe média, comunidades, como temos aí ambulatórios há 20 anos atendendo pacientes com mais dificuldade financeira, que a consulta é bem inferior da classe A. O que faz essa mudança de valores? A definição do profissional. Não o conhecimento dele. Cuidado, tá? Se o profissional tem segurança com a medicina chinesa, ele pode cobrar... Tem profissionais que eu oriento que cobram 2 mil reais por mês. 500 reais por semana. Cada paciente, 500 reais por semana, completando aí 4 semanas e 2 mil. Por que 4 semanas, Raquel? Porque sempre cobra-se por mês. É uma orientação que eu dou muito para os profissionais que eu oriento. Por que cobra por mês? Porque a consulta de medicina chinesa tem que ser sermanal. O paciente quer melhorar, ele não pode vir de 15 em 15 dias, uma vez por mês. É semanal, porque eu tenho que estimular o canal. Com mocha, com dietética, mudança de hábitos de vida, horário que ele se alimenta, horário que ele trabalha. Essas mudanças são, para que elas se mantenham sólidas, é necessário uma orientação semanal. Pressionar os pontos toda semana, aquecer, enfim. São técnicas e orientações que tem que ser por semana. 4 vezes por semana, 2 mil por mês. Tem outros profissionais que cobram 400 por mês, porque decidiram, de acordo com a comunidade que atende, em cobrar 100. Se você trabalha no ambulatório, você pode cobrar menos, uma clínica social. Se você tem pouca experiência, pode cobrar um pouco menos, para ter mais experiência clínica. Tem pacientes que cobram, tem profissionais que cobram muito mais. Então, a medicina chinesa dá a condição de profissionais ganharem 20 mil por mês, outros ganharem 10, outros ganharem 5. Agora, cada profissional que decidir, ele não fica sem paciente. Ele pode cobrar mil reais em uma consulta, mas ele decide cobrar menos, porque ele não quer trabalhar com uma classe tão alta. Não é porque ele tem pouco conhecimento. Faz sentido a diferença, Pedro? Ele cobra menos, não porque ele tem pouco conhecimento, porque ele decidiu atender um outro público. Se você não tem segurança no que você faz, comece com uma consulta, vai uma dica minha, porque eu passei por isso. Quando eu comecei o ambulatório no ano de 2000, a minha prática clínica era bem razoável, os resultados muito fracos. Eu comecei com o ambulatório. cobrava um valor bem pequeno, filas de pacientes e comecei a me dedicar. Estudar, melhorar a formação, sair do Brasil, refiz todos os conceitos devagar. Até hoje, eu tenho o ambulatório cobrando menos e tenho a consulta particular cobrando uma consulta mais alta, que o paciente paga com gratidão e respeito, que ele melhora de uma, duas, três ou dez enfermidades crônicas. Ele vem tratar sete doenças, eu descubro uma causa, que é a síndrome. Então, o paciente, ele volta, ele indica, o consultório lota, porque você tem segurança. E quando você vai cobrar? Defina um valor. Agora, assuma aquele valor e cobre por mês. Decidi cobrar 400 por mês. Cobra olhando nos olhos. Recebe olhando nos olhos. Não cobra sem jeito. Agora, se não tem conhecimento, o paciente vai embora. O que faz o paciente voltar, você não ter problema financeiro, escreve aí, conhecimento, método, ordem. Essa metodologia, por isso que tem tantos vídeos aqui, tantos profissionais mudando, porque veio resumida, veio cheio de lacuna, com muitos erros, infelizmente, eu falo isso com muita humildade, e a gente está aqui para corrigir esses erros. Siga a metodologia, mude a ordem, respeite canais, energia, os tesouros, e aí, todo o resultado financeiro vai ser apenas uma consequência. Agora, se não tiver conhecimento, é a vida inteira lutando para o paciente ficar. Espero de coração que quem fez essa pergunta, um, dois ou cem profissionais aí, siga. O método está aí, você seguindo, você não vai ter problema financeiro, com certeza. Isso aí, gratidão pelas respostas, Raquel. Esse foi o Pergunte à Raquel de hoje. Fechamos? Estou aí à disposição. Então, por favor, fez sentido para você essas respostas? Conhece a metodologia? Por favor, agora, leve esse vídeo à frente, compartilhe, para que hoje, num mundo que se adoece tanto, por que profissionais com problema financeiro? Por que profissionais com dificuldade de orientar o que é realmente uma alteração emocional? Como mudar uma raiva, um pânico? Como mudar um alimento? Tudo isso só vai ter valor se esse conhecimento chegar no profissional. Então, leve o vídeo à frente, compartilhe. Veja se você já tocou o sininho aqui no YouTube para ser notificado sempre que chegar conteúdo de valor. E juntos estamos aí fazendo realmente a diferença na área de saúde. Tá ok? Gratidão, dê o like. Vamos levar esse conhecimento para a prática. Obrigada, Petri. Beijo aí para você. Valeu. Até a próxima. Beijo, graças.